Os irmãos do complexo do A pesadão Alô, boi da central DJW, o imperador Assim, a gente vai levando a uma humildade Aqui, não tem genérico DJW, o imperador Aqui, é assim, o ritmo Vou lembrando os irmãos do A é pesadão Tá ligado? Mas eles dizem que é gueiro E que nós não somos nada Eles pensam que é bandido E o caduque já foi dado O patrão já se ligou Vamos invadir a pedra Mas Big Mali com o rachado Mas isso é também O imperador Mas vocês anda com esse papo Aqui, não tem genérico DJW, o imperador Olha o grande ambição Vocês ganharam a fama Os cilberta da favela É porque soube somar E divide a sua herança Ou dá um papo reto Que é pra tu te ligar O vermelho e a delante Hoje a nossa firma é rica O bonde é pesadão E é patrocinador DJW, o imperador Hoje é um papo reto Que é pra tu te ligar O vermelho e a delante Aqui, não tem genérico Hoje a nossa firma é rica DJW, o imperador E é patrocinador Vivo eles dizem que é gueiro E que nós não somos nada Eles pensam que é bandido DJW, o imperador Aqui, não tem genérico DJW, o imperador Mas vocês anda com esse papo Que nós tá passando fome Mas na realidade Alô Galá, que boladão Tá ligado? A nossa firma é rica O bonde é pesado Tá ligado? Diz, diz, diz Mas se o bê tá na favela É porque soube somar E divide a sua herança Ou dá um papo reto Que é pra tu te ligar O vermelho e a delante Hoje a nossa firma é rica E o bonde é pesadão E é patrocinado DJW, o imperador Ou dá um papo reto Que é pra tu te ligar O vermelho e a delante Aqui, não tem genérico Hoje a nossa firma é rica DJW, o imperador E é patrocinado A delante pode tentar O misturado com o CV, o PCC Que do Aba vai comer, mané Aqui só tem cria E aqui o bagulho é sério Os irmãos da Jaquela Pesadão Tá ligado? Coelho da Pochim Coelho da Central Coelho do Pekado Os irmãos do Amarelo Beiraí Tá ligado? DJW, a carta pesadão DJW, a carta pesadão E é patrocinado Tenta Tenta que o a carta pesadão Tenta que o a carta pesadão E é patrocinado DJW, o imperador A nossa firma é rica Feita só dinheiro A carinha é o marali O companheiro do terceiro Não tem genérico DJW, o imperador Mano jogador Mega, nega e mano tom O amigo Brei Moe Pode mente de AK O amigo Chokito Faz os alemão chorar Tenta Tenta que o a carta pesadão E é patrocinado O bonde do Pekado Pode crer que é vários bico O bonde da Central Mano é vários matarim DJW, o imperador É o afeganistão Pera aí fortemente Com o a carta pesadão Tenta Não tem genérico DJW, o imperador Tenta, vem Tenta que o a carta pesadão Tenta que o a carta pesadão E é patrocinado Tenta que o a carta pesadão Tá ligado Tenta que o a cargo pesadão Querente perdemos vários amigos Muitos amigos na prisão Mas é pra lembrar Mano braço lembra Com muito orgulho Tenta que o a carta pesadão O bonde do Pekado O imperador Tenta que o a carta pesadão Diz o RB Fiz um RB, fumando um besão É, eu tô boladão Fumeu de baula na prisão Foi numa guerra passei, quase perdemos um irmão Guerreiro e guerreiro, temos muita disposição Muito considerado, por todos os irmãos E hoje chorei também, que você tá na prisão Triste, chego a chorar, mas tenho esperança Mas tu vai voltar, e lembra da nossa hipótese Eu sei que vai demorar, ouvi o bebê falar Tenho certeza, a carinha é seu lugar Eu sei que vai demorar, ouvi o irmão criador falar Com certeza, e volta na prisão, que você vai voltar DJ W, o imperador Fiz um RB Aí Não tem genérico DJ W, o imperador Os irmãos na prisão, sua recordação Mas eu sei que a liberdade está próxima E vocês vão voltar Tá ligado? Mano Carlão